Olá, eu sou a Nancy e vamos hoje fazer a oração para a saúde de São Cosme e Damião. Eleve o teu pensamento a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Deus e graças à fé e à ajuda de São Cosme e Damião, aqui e agora me reabasteço de saúde. A fé inabalável em Deus e São Cosme e Damião me preenchem de paz, equilíbrio, harmonia. Através de suas bênçãos, desfruto de saúde e bem-estar. Estou em sintonia com São Cosme e Damião, que derramam os seus bálsamos de saúde em minha vida. Todos os dias recebo as energias edificantes no meu corpo físico, mental, emocional e espiritual, transcendendo o meu pequeno eu ao encontro do meu grandioso eu. Meu eu é sublime, pois está ligado diretamente à fonte da sabedoria ilimitada. Neste momento de oração, estou em contato direto com a fonte divina. Sinto-me envolto por Deus e São Cosme e Damião. Em todo o meu ser flui a saúde e o amor puro e sagrado, que elimina todos os pensamentos impuros, todas as fraquezas e expulsa todas as doenças, porque meu corpo se fortalece com toda a ajuda de São Cosme e Damião. A força da luz se espalha em todo o meu corpo, me fortalece e me revitaliza. Tenho a força e o vigor necessário para manter o meu organismo saudável. A minha saúde se renova com todo o auxílio de São Cosme e Damião e com todas as bênçãos de Deus, com o vosso amor e de vossa luz. Eu agradeço, agradeço, agradeço. Assim está feito, com luz e amor. Amém. Amém.